Olá, amigos do curso Elétrica e Cia! Eu sou o Alex Lima e estou aqui para a Sexta da Eletrônica. Hoje eu quero tirar uma dúvida de um novato, na verdade uma novata. Uma das nossas assinantes pediu para mim não falar o nome dela, pediu para fazer uma aula falando sobre LED. Geralmente, quando uma pessoa se encontra com a eletrônica, ele fica encantado por projetos que tenham LEDs, por causa das cores. Você faz um monte de brinquedo, você monta vários circuitos que têm iluminação, pisca-pisca. Enfim, geralmente os LEDs são projetos que têm LEDs, são os projetos mais queridos do pessoal. E essa nossa seguidora aqui do canal, ela conheceu, começou a assistir às aulas, tem aí 50 projetos para iniciantes. Ela, encantada, mandou um e-mail para mim pedindo para fazer um vídeo explicando sobre LED. Acho muito legal essa aula, ela será uma aula bem para iniciantes, assim como o nosso curso, tá? No nosso curso de eletrônica básica, ele é voltado para iniciantes, aqueles que estão dando os primeiros passos, tá? Mas tem sido muito útil para aqueles que já têm um conhecimento, mas, no entanto, ele não aprendeu a eletrônica na ordem correta, respeitando degrau por degrau. E aí, optam também por fazer o nosso curso, porque o nosso curso, ele é degrau por degrau, para facilitar o entendimento, legal? Então, gente, eu vou estar aqui explicando um pouco sobre o LED, mas deixa eu avisar para vocês, amanhã, no Jabá, eu vou estar utilizando uma ferramenta que o YouTube liberou para mim, que é o agendamento, ou seja, eu acabei de agendar o vídeo do Jabá, e esse agendamento vai ficar do lado, quando for ao ar amanhã, o superchat, ou seja, amanhã, às 16 horas, escuta bem, às 16 horas, o vídeo vai ao ar, vou deixar na descrição o link para assistir, já vai ter uma página só para esse vídeo, você vai poder, então, participar, assistir o Jabá, que vai falar sobre inversor híbrido, tá? E eu vou estar no superchat conversando com vocês, então, amanhã, nós vamos assistir o Jabá, que já está gravado e agendado, e vai estar disponibilizado aí, vai estar disponível aí, do lado, sempre ao lado aí, o superchat, cujo eu vou instalar, gostaria de estar com a sua presença, para a gente bater um papo ao vivo, o vídeo não vai ser ao vivo, vai ser agendado, mas o superchat será ao vivo, e nós vamos estar ali conversando, quem é membro aqui do canal, automaticamente, quando fizer um comentário, vai se destacar, já estamos aí com 50 membros, então, você que é membro, venha aproveitar esse benefício de falar e o seu comentário ficar em destaque no superchat, beleza? Vamos posicionar a câmera, vamos entender um pouco mais dos LEDs. Então, beleza, pessoal, vamos, então, começar o nosso estudo LED, vamos lá, LED, dessa forma que se escreve, certo? LED, vou botar aqui um pontinho, por quê? A palavra LED, ela é a nomenclatura, a junção da palavra, do termo em inglês, light emission diode, light emission diode, é mais ou menos isso, tá? O meu inglês não é muito bom, light emission diode, light emission diode, que traduzindo para o português, significa diodo emissor de luz, então, diodo emissor de luz, light emission diode, mas peraí, diodo? Então, LED, ele é um diodo? Sim, LED, light emission diode, LED, ele é um diodo, um diodo emissor, deixa eu botar aqui mais um M, de luz, diodo emissor de luz, exatamente isso, bem, se o LED é um diodo, então, nós temos que entender o funcionamento de um diodo, tá? Vocês que já acompanham o canal, vamos lá, o símbolo de um diodo, vamos lá, o símbolo de um diodo, todo mundo já deve ter visto, ok? É uma setinha com um barramento, ou seja, a corrente, olha a setinha, para onde está indo, a corrente vai circular nesse sentido, tá? Qual é o sentido de circulação da corrente? Bem, na eletrônica, nos circuitos eletrônicos, usa-se o sentido convencional, existe o sentido convencional e o sentido real, tá? Isso já é um outro assunto, isso aí você precisa conhecer a eletricidade básica, por isso que é importante fazer o curso, tá? No curso de eletrônica, nós temos eletricidade básica. Então, o sentido da corrente convencional, ele vai do positivo para o negativo, ou seja, isso aqui eu estou explicando o diodo, para a gente entender o LED. Então, a corrente elétrica, no sentido convencional, vai sair aqui do positivo e vai para o negativo. Se você inverter a polaridade, quando a corrente elétrica tentar chegar aqui, olha aqui, uma barreira, proibido, e vai bater de frente com a seta. Então, esse é o princípio de funcionamento de um diodo, legal? O LED, ele também vai ter exatamente esse símbolo aqui, porém, ele vai ter uma setinha apontando para fora, duas setinhas apontando para fora, informando que esse diodo emite luz. Ou seja, esse símbolo aqui, é o símbolo de um LED. Se você pegar um circuito eletrônico, um esquema eletrônico, e ver esse símbolo aqui, estará se referindo ao LED. sempre que tiver a setinha que vai indicar que ele emite luz. Ele é um diodo emissor de luz. Ele é um LED. Geralmente, você vai ver esse símbolo também desenhado com uma bolinha ao redor. Vamos desenhar melhor aqui. Eu sou fera de desenho. Eu sou cara. Então, geralmente, você vai ver isso aqui. E a setinha apontando que isso aqui simboliza, se você for procurar na ABNT, é esse símbolo aqui do LED. Isso aqui é um LED. Um diodo aqui com o mesmo princípio. O LED, nós sabemos que tem o anodo e o catodo. O anodo positivo, o catodo negativo. Então, nós temos aqui o catodo, desse lado, e aqui o anodo. Ou seja, aqui o positivo e o negativo. Ou seja, um simples LED tem polaridade. Ele tem M e tem P. Ele tem positivo e negativo. Vamos lá. Como seria o aspecto de um LED? Vamos dizer assim, o aspecto dele, a anatomia de um LED. Vamos lá. Vou tentar desenhar, tá? Eu não sou muito bom de desenho. Seria mais ou menos isso aqui. Tem o chanfro. Olha aí, ficou bonitinho. O lado do chanfro vai ter a perninha maior. O chanfro, se eu olhar no LED, você vai ver um pedacinho, um chanfro, um cortezinho semelhante a isso aqui. Aqui, internamente, vai ter algo semelhante a isso aqui. Não sei. Algo assim. Mais ou menos isso. Internamente, né? E você vai ter o lado de cá, o P, de positivo, e lado de cá, M, de negativo. O lado de cá, automaticamente, o catodo. Deixa eu ver se eu não estou errando. Isso. E o lado de cá, o anodo. Esse aqui é um aspecto de um LED. Aí, tá? É mais ou menos isso. Bem, está bem parecido. Quando você for comprar um LED, você vai ver, vai identificar, e vai ter esse formato. A perninha menor, o negativo, para você ligar no negativo, e a perninha maior, para você ligar no positivo. Legal, gente? Qual é a tensão de trabalho do LED? Bem, isso vai depender muito do LED, vai depender do tamanho do fabricante, mas, na maioria, 2,5 volts. 2,5, mãe. 2,5 volts. Geralmente, começa de 1,5 a 2,5 volts. Eles trabalham nessa casa de variação de tensão. Quanto mais próximo da menor tensão, menor o brilho. Quanto mais próximo da maior tensão, maior o brilho. Acima de 2,5, 3 volts, por exemplo, alguns LEDs vão suportar, porém, o tempo de vida dele vai reduzir, e também corre o risco de queimar o LED. Qual é a corrente de trabalho? Mais uma vez, vai depender do tamanho e do fabricante, mas, em maioria das vezes, em média, 20 miliampéres. Varia de 20 até 10 miliampéres. É muito baixo o consumo, excelente para projetos de sinalização. Você vê que o LED hoje está embutido em lâmpadas, a televisão, ou seja, ele tem um consumo muito baixo, e a tecnologia, naturalmente, ela busca cada vez mais fazer equipamentos que economizam energia elétrica por questão de consciência, de economia de energia elétrica. Legal? Então, essas foram as informações básicas. Existem cálculos aí que tem até aqui no nosso canal, tem vídeos meus aí, vou ver se eu coloco na descrição, vídeos aí ensinando a fazer cálculos de resistor para 12 volts, para você ligar em 12 volts, e tem várias informações. Legal, gente? Então, a informação inicial, para quem está chegando agora, é essa. Beleza? Amanhã, então, às 16 horas do Jabá, eu vou estar no Superchat com vocês aí, batendo papo. Então, até lá. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.